Amigo A minha arte com sarcasmo tão mordaz Amigo, quero ver se eu consigo Retribuir esses favores Ofertando lindas flores Traduzindo amor e paz As pedras e o lixo se mereço A você eu agradeço E essas coisas vou usar Recolho cada pedra arremessada Pra fazer uma calçada Que depois irei pisar Cantando dia a dia eu mais subo Porque a crítica é o adubo Que eu uso em meu jardim O lixo do seu útil comentário Faz um bem extraordinário Bem ou mal fale de mim O lixo do seu útil comentário Faz um bem extraordinário Bem ou mal fale de mim As pedras e o lixo se mereço A você eu agradeço E essas coisas vou usar Recolho cada pedra arremessada Pra fazer uma calçada Que depois irei pisar Cantando dia a dia eu mais subo Cantando dia a dia eu mais subo Porque a crítica é o adubo Que eu uso em meu jardim Que eu uso em meu jardim O lixo do seu útil comentário Faz um bem extraordinário Bem ou mal fale de mim O lixo do seu útil comentário Faz um bem extraordinário Bem ou mal fale de mim E aí E aí E aí E aí E aí